Criança Esperança, ano 17, vamos receber a nossa rainha, Xuxa! Criança Esperança, ano 17, vamos receber a nossa rainha, Xuxa! É hora de cavar, nós vamos cavar também! Mexa a cintura com o chute-cão, mexa a cabeça com o chute-cão, mexendo as mãos e o joelho assim, dançando com o chute-cão. Vem pra gente dançar! É hora de cavar, nós vamos cavar também!